Celebrar a vida é sempre um dom de Deus. Celebrar a história de uma paróquia é celebrar a vida de muitas pessoas. Pessoas que se doam, pessoas que se dedicam ao serviço evangelizador da igreja. Por isso, vir aqui e celebrar com esta comunidade paroquial. Os seus 40 anos, para mim, é motivo de grande alegria. Venho com espírito cheio de fé para poder agradecer com todos os paroquianos toda a história aqui vivida. E peço a Virgem Maria, Senhora de Fátima, que continue abençoando as lideranças leigas, aos padres que aqui dedicam a sua vida e a todos aqueles que mesmo não estando aqui na paróquia do dia a dia, mas que compõem o território da paróquia, se sintam chamados a evangelizar. Anunciar Jesus no meio do mundo.